Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código MESTREDOCODE para 10% de desconto. Mestre do CODE aqui galera e hoje trazendo para vocês mais um vídeo gurizado. Dessa vez estamos aqui com um vlog gurizado, já queria trazer alguns vlogs para vocês, mas infelizmente eu estava sem assunto para falar e hoje aqui na verdade ontem alguns youtubers fizeram um vídeo falando sobre isso. Eu achei que é um assunto interessante que cabe a nós que usamos a internet fazer um vídeo que é um vídeo falando sobre a limitação da internet que eles querem implantar aqui no Brasil, beleza? Se eu não me engano apenas a Vivo falou que a partir de dezembro eles iam estar implantando esse sistema de franquia que na qual quando acaba sua franquia ou você fica com uma internet muito lenta ou que você não possa mais utilizar a internet e isso é um absurdo. Eles querem literalmente fuder o que já está fudido, né cara? Eu vou dar como exemplo para vocês, eu aqui, né mano, que sofro muito, vocês sabem que eu reclamo demais com a internet, então principalmente para mim que não tem para onde correr, né gurizado? E tenho certeza que muitos de vocês também, como eu, vão ter esse problema pelo fato de onde a gente morar não ter disponibilidade de outras internet, por exemplo no meu caso, aqui onde eu moro galera, a única internet que tem aqui é a Oi Velox, cara, e o máximo de conexão chega aqui é o que eu tenho que é apenas 5 MB de download por 500 KB de upload, que é uma internet ridícula, cara. Nos dias de hoje a gente precisa de muito mais internet, como eu falei, vocês sabem que eu reclamo demais por causa disso, vou enviar um vídeo, demora aí 3, 4 horas para enviar o vídeo, fora que a conexão no jogo também não fica lá aquelas coisas porque minha internet, meu upload no caso, é muito baixo, então velho, eles querem fuder ainda mais implementando essas franquias. Pelo que eu vi lá no Gameplay RJ, o vídeo dele, ele falou que quem tem internet ruim é que vai se fuder mais, cara. Por quê? Como eu tenho 5 MB de download, então tipo, minha franquia vai ser 10 GB, mano. E o que eu faço hoje em dia com 10 GB, curiosidade? Nós aí que estamos no mundo dos games, vamos se fuder mais, por exemplo, pô, tu vai comprar um jogo no Play 4, quantos GB é? Velho, no mínimo 50, cara. Então, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês, eu sei que meu público não é muito grande, mas enfim, se um monte de canal pequeno se juntar, velho, a gente consegue aí subir a hashtag e fazer com que eles não façam. Cara, isso é um grande retrocesso. Imagina, mano, a internet no Brasil deve ser uma das piores do mundo e ainda mais com essa franquia aí que, no caso, vai se deixar pior ainda, mano. Eles dão como base falando que fora do Brasil é assim. Pode até ser, cara, mas não vai ser tão justo quanto fora do Brasil. Pelo que eu vi também no vídeo do BRQS Edu, cara, se eu não me engano, ele falou que paga apenas 15 dólares a mais para ter internet ilimitada. Tudo bem, o dólar tá alto aqui no Brasil, mas lá pra ele não deve fazer diferença alguma estar pagando esses 15 dólares, mano. Então, vocês acham o quê, velho? Eu, por exemplo, galera, 5, 5 MB, eu pago mais de 100 reais, cara. Sem TV, só internet e o telefone que tem que botar por causa da internet. Então, mano, eu pago 100 reais por uma internet muito baixa, né, cara, que não atende o que eu necessito e eu não tenho pra onde correr. Pelo que eu saiba, apenas a Live Team falou que não vai implementar isso aí. Então, velho, se tu tiver a oportunidade de trocar pra Live Team, é uma recomendação. Não querendo divulgar a Live Team, porque também todo mundo fala que a Live Team é uma das melhores. Eu não tive a oportunidade de testar porque aqui onde eu moro, como eu falei, não tem, apenas tem Oi Velox e não é lá aquelas coisas, né, cara. Mas, enfim, velho, se você tiver a oportunidade de correr pra alguma outra operadora, mano, que não faça isso, vá, mano, vá, não deixe eles fazerem isso aí. Não aceitem, o pior de tudo é a gente aceitar. E como eu vi muitos canais falando, velho, que eles deram como base também falando que a maioria não usa tanto internet assim. Então, a maioria tá pagando mais pelo fato da minoria usar bastante. Então, mano, vamos aproveitar agora, vamos fazer muito download, vamos fazer muito upload, vamos assistir vídeo, assistir série, mano. Tipo, se tiver franquia, cara, tu vai baixar um jogo ali e já acabou. Tu não vai conseguir mais assistir tua série. Então, velho, a gente não pode deixar isso que acontecer. Não pode deixar isso que acontecer. Não pode deixar isso acontecer. E vamos lá, gurizada, vamos todo mundo aí lutar pra que não aconteça isso, porque isso vai ser muito prejudicial. Não só pra mim, quanto pra você, cara. Principalmente pra você que tá assistindo, né, mano. Como eu, se você tá assistindo o meu canal, provavelmente aí eu faço parte de um pouco da sua vida, né, sempre assistindo meus vídeos. Não sou eu, como os outros youtubers, cara. Então, essa limitação da internet aí é um grande retrocesso e a gente não pode deixar com que isso aconteça, gurizada. Bom, velho, acho que o vídeo de hoje era esse. Passei um pouquinho da minha opinião aqui, beleza? Eu sou totalmente contra isso e a gente não pode deixar isso acontecer, galera. Temos que, uma vez, deixar de ser brasileiro e lutar por alguma coisa, cara. Brasileiro costuma se acostumar com as coisas, deixar as coisas do jeito que tá. Por exemplo, quando tem alguma coisa que melhora, ele já se contenta com um pouquinho, cara. Então, velho, vamos lutar. Claro que isso não vai ajudar em nada, isso só vai nos fluder ainda mais. E, velho, vamos lutar, vamos mostrar a nossa força aí. Convido aí outros youtubers que têm canal pequeno também a fazer vídeo. Você pode achar que não faz diferença, mas faz sim. Tem muitos canais pequenos por aí, tem muito público. Então, velho, faça um vídeo também aí e vamos espalhar essa hashtag aí que ontem, se não me engano, ficou no top do mundo lá no Twitter, gurizada. Então tá aí, velho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like, o favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui, galera. Peço desculpa pelo vlog. Vocês sabem que eu não sou acostumado a fazer, então eu tô me esforçando aqui também. E tá um calor do caramba aqui, gurizada. Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o meu hábito não é fazer vlog, mas ficou legal. Deixa um like aí pra saber que ficou bacana. E se tiver mais assuntos, eu faço outros vlogs. Eu sei que vocês gostam de ver esse meu rostinho bonito aqui, né? Só que não. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Valeu. Falou.